No tag de volta, rapaziada, vamos para mais um vídeo, quero mostrar para vocês que saiu hoje, né, as sete camisas para a gente votar, para ver qual vai ser a escolhida para o Grêmio fabricar a nova camisa escolhida, feita pela torcida e escolhida pela torcida, beleza? Antes de começar também, de mostrar as camisas para vocês, eu quero lembrar aí da Sena Sportbet, te cadastra na Sena, que é a nossa patrocinadora oficial, a Sena Sportbet, além de concorrer a uma camisa oficial do Grêmio, só de te cadastrar pelo link que está aqui no comentário ou pelo QR Code da tela, tu também vai estar aí ganhando no seu primeiro depósito o dobro do depósito, Colocou R$50, vai ter R$100, colocou R$100, colocou R$500, vai ter R$1.000, enfim, coloca aí, mano, qualquer valor que tu já vai estar conseguindo brincar e, de repente, fazendo uma boa grana, beleza? Lembrando que é para te brincar, te divertir lá na Sena Sportbet e, mais importante, jogue com responsabilidade, beleza, rapaziada? Vamos que vamos, vamos mostrar para vocês, então, as camisas, as escolhidas, né, rapaziada? As camisas escolhidas para a gente aí votar e ver qual vai ser a melhor, né, cara? Qual vai ser a melhor camisa, a mais bonita camisa para colocarmos para a produção? Lembrando que foram enviadas diversas camisas, acho que foram, cara, não quero mentir para vocês, mas mais de 500 camisas enviadas, muitos modelos, muita gente participou. O grandioso problema, rapaziada, o grandioso problema é que as camisas não tiveram uma pré-votação, digamos assim, uma pré-escolha, né, pela torcida. O que isso quer dizer? Pô, foi a própria equipe lá do Grêmio, a própria equipe de marketing, sei lá, que fez a votação entre eles, fez a escolha, né, a primeira grande escolha, para depois, sim, conseguirem aí fazer uma, colocar umas sete camisas para escolher, beleza? Eu vou colocar aqui na tela para vocês, já, já, rapaziada, que eu quero fazer aí com que vocês me ajudem a escolher. Eu não fiz a minha votação ainda, eu quero esperar aí para ver o que vocês vão dizer, tá? É no site MantoCopeiro, primeiramente isso, tu entra no site MantoCopeiro e aí vai ter a opção para fazer a votação. Deixa eu colocar aqui na tela. Aí, ó, MantoCopeiro, beleza? A gente vai aqui em votar agora. Em votar agora. E aí, rapaziada, aí vem os dados que a gente vai ter que preencher, né? Obviamente, cada um vai preencher seus dados aí. Não vou colocar aqui também na minha tela, né? Não sou maluco de botar os meus dados aqui na tela. Mas, de qualquer forma, a gente vai só colocar aqui na tela uma paradinha da cena aqui, mano. Aí, a cena Sportbet. Cena Sportbet aí. Vou colocar mais uma. A cena... Aí, rapaziada, agora acho que... Agora vai, hein? Aí, rapaziada. Boa. Aí, a gente vai preencher aqui os dados, né, mano? Cada um vai escolher o seu. Vou fazer um corte aqui e depois a gente vai ir para a votação, beleza? Feito, rapaziada. Agora chegamos aqui onde a gente vai ter que escolher uma das camisas. Temos aqui essa branca. Ah, tem o nome de cada um que fez, ó. Veja o... Ah, tu clica aqui e tu vê o projeto, ó. Tu clica... Ah, tu vê o projeto, todo da camisa, o que representa, tu lê. Ó, homenagem gloriosa à década de 90, capturando a essência e a força do Grêmio aguerrido que conquistou a Libertadores em 95. Com inspiração nos detalhes icônicos da época, o design combina com uma identidade retrô e nostálgica com toques contemporâneos. Celebrando o legado copeiro e a história valiosa do clube. Cada elemento foi cuidadosamente escolhido para trazer à tona as grandes memórias. Ah... Grandes conquistas, proporcionando aos torcedores uma peça que é tanto uma homenagem ao passado quanto uma celebração ao presente. Interessante. Daí temos esse aqui, o da Aline de Abreu Cunha. Aí temos esse aqui, que é o do Bruno Melo, um soma celeste. Eu acredito que é uma homenagem ao Olímpico, né? Vamos ver. Nossa, o cara fez um TCC aqui, rapaziada. Meu Deus, ele fez um TCC aqui para falar. Mas, basicamente, é o Olímpico, né? É o Olímpico, é o Olímpico. Lembrando o Olímpico, lembrando a celeste de 95 também, do Bida América. Interessante. E lembrando aí o Estádio Olímpico, que tivemos grandes conquistas. Aí temos o do Charles de Andrade Moura. O projeto dele aqui, esse aqui eu achei bem diferente, hein? Bem diferente. Uma homenagem às raízes do nosso povo, inspirado nas tribos indígenas gaúchas. A camisa representa a força, a coragem e a beleza do nosso povo. É um tributo às nossas raízes. Um manifesto de quem somos e de onde viemos. Uma conexão com a história do Grêmio e com a história do nosso Estado. Inspiração visual. Ah! A camisa nos transporta para a rica história do nosso Estado, celebrando a força e a beleza das tribos indígenas gaúchas. Design inspirado nos símbolos e nos padrões geométricos dessas culturas. A camisa une passado e presente, conectando a paixão pelo futebol com a identidade do nosso povo. É um tributo à diversidade que nos une. O manifesto visual do slogan Grêmio de todos. Visual do slogan Grêmio. Hum! Saquei. Legal. Olha aí, mano. Mais um do Olímpico aí, ó. Mais um do Olímpico. Esse aí é do Eduardo Rodrigues Picão. Ah! Esse aí tá... É o cara da Band? É da Band? Acho que é produtor. Tomara que você cede, eu acho. Acho que esse aí é Eduardo Picão. Ah! Tem esse aqui também. Vamos ver. É uma celeste com um canto preto, umas listras no símbolo. Terceiro aqui ficou legal, mano. Nos 30 anos do Bi, uma camisa que represente ele. A bicolor voltou. Interessante. É um bicolor mais para... Mais para o canto, né? Ao invés de ser repartido no meio. Gostei, mano. Gostei. Gostei do Picão aí, mano. O Picão fez aí. Ficou top. Vamos lá. Henrique Chaves Caravantes. Esse aqui é outro celeste com símbolos aí. O mapa, né? Do Rio Grande do Sul. E o símbolo do Grêmio no meio dos mapas. Celestezão. Olha aí, ó. Nosso Pampa. A maior torcida do Rio Grande do Sul. Bioma Celeste. O Pampa é a nossa casa. É o que nos difere. Faz com que o nosso jeito de ser seja diferente. Não melhor nem pior. Diferente, a simbiose perfeita da garra. Se esplatina com fogo. Pô, gostei, cara. Gostei, gostei, gostei. Gostei, gostei. E da descrição também, cara. Pô, achei linda, hein? Achei lindona, cara. E o símbolo do Grêmio é antigo, né? O símbolo é antigo. Dá para usar. Vai ser possível utilizar esse símbolo. Pô, gostei dessa. Gostei. Ó, esse branco também, mano. Essa branca aqui ficou legal. Esses tricolores aqui. Show de bola, mano. Esses tricolores aqui no canto. O mapa, né? O mapa do Rio Grande no canto. Matheus Monbelli-Kurman que fez isso aqui. Pô, bonitaça isso daqui, hein? Ah, é um pouco, né? Um pouco lembrando aí dos mantos dos anos 90. Os uniformes com os traços geométricos. Vendi, cara. Para comemorar os 30 anos do PII Campeonato da Libertadores. Apresento uma homenagem. Um modelo para reeditar e resgatar esse estilo tão procurado e nostálgico. Pelo comemorativo. Donos da América 1995. Donos da América outra vez. Top demais. E aí, por último, essa daqui, né? Que foi bem comentada na internet. É o do Vicenzo Penteado Marques. Essa aqui tem muitas referências. Só que é muita imagem que tem no meio, né? Muita. Se liga. Tá, desenvolvimento. Feito da tua escola. Ah, cada detalhe. Tá, eu vou mostrar as referências. É tudo isso aqui que tá no peito. O Laçador. Cavalo Crioulo. O Olímpico Monumental. Arena do Grêmio. O Chimarrão. O Sol da Bandeira do Uruguai. Três títulos da Libertadores. Mapa do Rio Grande do Sul. Flecha Negra. Deleon. A Geral do Grêmio. Espadas do Mosqueteiro. Renato do Mundial. E a bandeira tradicional do Grêmio, né? Cara, tem tudo isso nessa camisa. Muita coisa nessa camisa. Feitos da tua história. Então, a camisa basicamente é essa daí, ó. Tem muito detalhe, tá? Fico em detalhes. Tá aí a camisa, cara. Vários detalhes. Bem estampada. Bom, eu quero saber o que vocês acharam. Qual que vocês escolheriam? Eu vou colocar quatro, tá? Na aba Comunidade. Porque na aba Comunidade só podemos escolher quatro, tá? Então, na aba Comunidade eu vou colocar quatro para vocês votarem. Beleza, rapaziada? É bem difícil escolher, inclusive, tá? Bem difícil. Bem difícil. Vamos lá. Eu vou botar essa aqui que é diferente, tá? Por mais que tenha um tricolor, é uma preta diferente. Eu achei muito ousada. Eu vou colocar essa. Essa do Picão eu vou botar também. Vou botar a do Picão. Vou botar essa daqui. Eu também achei muito linda essa Celeste. E vou botar essa branca, tá, mano? Vou botar essa branca. Ou não, a branca não, cara. Não é a branca que eu queria. Essa aqui também ficou muito linda, né, mano? Puts, essa aqui ficou demais, velho. Caraca, mano. Tá difícil, hein? Essa quarta eu não sei se eu boto essa, essa ou aquela outra. Hum... Essa aqui tá lindona, né? Tá, eu vou botar, mano. Eu vou botar a branca. Essa branquinha aqui. Eu vou botar essa branca, beleza? Vão ser essas quatro. E daí eu vou fazer a enquete e vocês comentem aqui também e votem lá na aba Comunidade aqui no YouTube. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Aquele abraço. Eu vou estar entrando em live agora lá na Roxinha. Mano, não vai ser só Grêmio lá. Lá eu faço de tudo. React, jogo, PES, jogo FIFA, jogo qualquer coisa que tiver pra jogar. Faço resenha. Tamo junto? Vai lá na Roxinha, arroba no tag foot. Lá na Twitch, tá? Twitch.tv barra no tag foot. Estarei em live até umas nove e meia, dez horas. Abraço. Valeu, gurizada. Falou. Fui.